Boa noite, boa noite, estamos no ar a partir de agora, boa noite Jonas, boa noite a todos que estão nos assistindo, que estavam esperando por esse programa especial do dia dos pais, desde já eu quero desejar um feliz dia dos pais que agora nesse próximo domingo né, tem muito papai aguardando aí e fiquem ligadinhos, hoje tem muita música, muito forró, muito piseiro, tem de tudo um pouco e muitos sorteios de brindes. Boa noite Lili, boa noite a todos os telespectadores que a partir de agora vão acompanhar aqui pela TV Clube o especial dia dos pais, feito com todo carinho pra você meu amigo, minha amiga, que a partir de agora vai acompanhar muita música, sorteio de muitos brindes, olha vai tá legal, essa quinta-feira promete né, o programa tá um pouquinho atrasado, mas faz parte porque a gente tá trazendo aí ó, muitas atrações, a gente tá preparando tudo aqui né, com os artistas, pra trazer tudo certinho e algo muito especial vai acontecer nesta noite porque você vai participar e quem sabe vai levar pra casa aí um ó, presentes, presentes especiais dos nossos patrocinadores, então fique esperto aí, comece, você que tá nas redes sociais né, comece a compartilhar, comece a comentar aí, dá um boa noite, manda mensagem pra gente pra gente poder mandar um alô pra você né, também você pode mandar aí a foto com o seu papai, porque hoje é um especial dia dos pais, manda uma foto legal aí, já a gente vai passar aqui o telefone né, o whatsapp pra você mandar sua mensagem, mandar sua foto, ligar pra gente também, porque vai ter ligações premiadas, valendo muitos prêmios, então não dá pra perder hein gente, fique a partir de agora com a gente, você que tá no youtube, você que tá no facebook, você que tá no site, no aplicativo, nos IPTVs, muito obrigado pela sua companhia, a audiência tá subindo a partir de agora e é claro, a sua companhia é muito importante porque hoje vai rolar muita música, muitas atrações e é claro, sorteio de muitos prêmios, então não dá pra perder né Lili? Verdade, verdade Jonas, não dá pra perder, o pessoal já tá começando a participar e compartilha, como o Jonas disse né, compartilha bastante, curte, comenta, participa com a gente, porque essa noite vai ser muito especial pra todos os papais e pra todos que estão assistindo. E sobre as fotos, não só do filho com o pai, mas o pai também pode mandar foto pra gente e participar bastante, fiquem ligadinhos que o sorteio dos brindes são um melhor que o outro e tem aquela cereja do bolo no final que a gente só vai falar no final, certo? Fiquem ligadinhos, agora a gente vai começar a mostrar um pouquinho dos brindes né Jonas? É isso aí. Que a gente vai sortear na noite de hoje né? Bora lá então mostrar aqui os brindes, a gente vai sortear aqui, vai ser vários brindes.